O mau estado do sistema de irrigação em Cairui prejudica os agricultores de cultivarem os campos de arroz. O mau estado do sistema de irrigação em Suco de Cairui, do município de Manatuto, prejudica os agricultores de cultivarem os campos de arroz. O chefe do Suco de Cairui, Roberto Simenez, sublinha que a maioria da população vive da agricultura. Pelo que a avaria prejudica também o rendimento e a produção do arroz, pondo assim em causa a fonte de sustento das famílias. O líder comunitário disse submeterizar o pedido à entidade relevante, mas não houve até a data nenhuma intervenção. São sete os sistemas de irrigação que forneciam água a 170 hectares de campos de arroz em Cairui. Mas todos estes encontram-se neste momento avariados. Franz da Costa Simenez, RTTLE